O filme da Barbie, ele não foi exibido no Vietnã, porque você tem aquele mar do sul da China e não sei por que cargas d'água, aparece no filme da Barbie, aquele mapa com o mar do sul da China como se fosse da China. Provavelmente com o chinês pagou por isso. Taiwan parece ser aquilo que o pessoal vê como a bola da vez pra um conflito. É inevitável ou invariável que eles vão chegar uma hora que eles vão entrar em confronto. Óbvio que existem razões pra isso acontecer, e Taiwan é a razão. Os Estados Unidos, de muitas maneiras, de acordo com alguns pensadores geopolíticos, um deles é um americano, chama-se Pickman, ele fala o seguinte, os Estados Unidos se tornou a potência quando ele dominou o seu Mediterrâneo. Qual é o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo americano? O mar do Caribe. Qual é o equivalente ao Mediterrâneo da China? O mar do sul da China. E qual é o ponto de maior tensão dentro desse território? Taiwan.